Ezequiel capítulo 48 E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali Versículo 35 A Bíblia não diz quanto tempo durou esta última visão de Ezequiel Mas nas entrelinhas de sua riqueza de detalhes Podemos perceber que se tratou de um tempo considerável Além do momento da visão Certamente o profeta teve de dedicar um outro Para deixá-la registrada Incrível a capacidade que o Senhor concedia aos seus servos De memorizar cada palavra A ponto de escrevê-las uma por uma O livro de Ezequiel começou com uma visão do Senhor em seu trono E termina com uma visão do Senhor em sua cidade O chamado inicial do profeta Consistia em admoestar um povo impenitente E sua última missão A de levar este mesmo povo A olhar para o santuário E perceber o zelo e o amor de um Deus Que desejava habitar no meio deles Vivemos no século da pressa A celeridade em todos os aspectos É considerada fator determinante É uma geração que não suporta a espera ou a frustração Tudo tem de acontecer em tempo recorde e da forma prevista No trânsito, no trabalho, na escola Tudo parece seguir um compasso acelerado E quanto mais objetivo e prático, melhor é o método Leitura contemplativa, não Tem de ser leitura dinâmica Esperar em filas, que nada Com um clique na internet eu resolvo tudo E nesse ritmo que avança em medida quase que enlouquecedora Com meios cuja promessa é de otimizar o nosso tempo A impressão que dá É que nunca na história deste mundo O período de 24 horas foi tão curto O ministério de Ezequiel incluiu a realidade De ter de lidar com a apostasia de seu próprio povo De ser admirado, mas não levado a sério E da morte de sua amada esposa Foi uma verdadeira escola de paciência, perseverança e domínio próprio Três virtudes quase perdidas neste século acelerado Com a mente entorpecida pelas distrações na velocidade de um clique Milhares conhecem as últimas tendências da moda As séries mais famosas Os jogos mais recentes As celebridades mais populares Os lugares mais badalados Mas o máximo que conhecem sobre Deus e sua palavra Se resume a uma hora de alguma novela com enredo supostamente bíblico E nenhuma de diligente estudo da Bíblia E enquanto continuamos achando que os recursos tecnológicos Nos favorecem o tempo O nosso tempo com Deus A preciosa comunhão pessoal É trocado por uma espiada nas redes sociais Que facilmente se transforma em uma hora Tempo que deveria ser empregado em cuidadoso preparo para o retorno do Senhor Ó amados Deus já preparou a nossa porção em sua santa cidade O que é este mundo e o que nele há Que possa ser comparado a morar no lugar em que Deus habita Até quando continuaremos nos enganando a nós mesmos Perdendo nosso tempo aqui Com o que é secular e sentenciado à destruição Ó que geração Considerai vós a palavra do Senhor Jeremias capítulo 2 versículo 31 Na cidade onde o Senhor estará Não entrará nada impuro ou contaminado E que terríveis têm sido os resultados Na vida daqueles que tanto correm para trás Pensam estar avançando Enquanto estão evoluindo em alta velocidade Quando as fronteiras de muitas nações se fecham para a entrada de estrangeiros O Senhor nos convida a morar no lugar Cujas portas dos quatro lados estão abertas Para receber a todos quantos queiram entrar e ali viver Por um tempo que se chama eternidade Há um país preparado para todos aqueles Que decidiram firmemente pelo assim diz o Senhor Ainda que andando sempre à sombra da expectativa humana Que iluminados os olhos da fé Aguardam com paciência, perseverança e domínio próprio A cidade em que o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão pelos séculos dos séculos Apocalipse capítulo 22 versículo 5 É tempo de sincera comunhão e santa consagração Entregue-se por completo aos cuidados do Espírito Santo E ele tornará a sua existência mortal e corruptível Em imortal e incorruptível Em nome de Jesus Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Hebreus capítulo 3 versículo 15 Oremos, amados Pai de amor Nós te agradecemos pelo estudo de mais um livro das Escrituras Quantas lições aprendemos com o ministério de Ezequiel E que precisamos colocar em prática em nossa vida Dá-nos teu Espírito, Senhor Para que nossa vida corresponda à sua boa obra em nós Abençoa cada mãe Com amor, fé, santificação e sabedoria Em nome de Jesus Amém Vigiemos e oremos Uma feliz semana Cidadãos da Pátria Superior E um feliz dia das mães A todas as mamães reavivadas Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros